O que é isso? Nossa, é duro! O que é isso? Tamar, Bad Nights! Ô, o Baiano, não vai para longe, não! Ô, Azê! Ô, Azê! Quando salve, irmão! Ô, galera! É assim que arruma o boneco! Tá sabendo arrumar a porta! Então arrumar vai demorar! Isso aí não vai dar, não! Ô, então! O Bernardo aí! Bom dia! É o 8 da 1! É o 8 da 1! É o 8 da 1! Que que gostou? Originalzaço, ó! Já, já daqui! Rapaz, deu no mínimo 20! Já deu 20, já! Deu 20, pessoal! Deu até 30! 20! Mas deu! Aí já deu pra ir lá atrás do pobóia! Hoje era tudo! Hoje o segurança tá falando! Ih! Vem com a minha bolsa lá que eu vou trocar de rua! Esse aqui é bom! Ronei! Bom pra caralho! Dança muito! Uff! 2! Para ti! 2! 4! 2! 3! 4! 5! 5! 3! 5! O que é isso? 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 O que é isso?